Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de Skyboards aqui no canal. Dessa vez eu vou focar com ter uma pescura diferente, com uma outra pescura com Bob Sponsa que eu vai ser. Não é aquela minha que eu fiz há um bom tempo aqui no canal, tá? Mas bora para a partida. Tá morrendo a primeira, mas eu vou passar outra coisa aqui rapidinho e sair aqui na próxima. Certo, comprei aqui um kit guerreiro galera, que eu acabei de fazer um associado com a minha conta com Twitter. E aí 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 Droga Já fui morrendo naquela, mas foquei com a mesma vez. Um plano que a maioria faz é não sair com a sua ilha, mas eu prefiro não ficar na minha ilha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Primeiro eu peguei uma kill Vamos soltar mais uma Primeiro eu peguei uma Primeiro eu peguei uma kill 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 Primeiro eu peguei uma kill